Há tanto tempo eu queria te falar Falar das coisas que incomodam muito a gente Nem sempre há coragem, deixa eu te dizer O que eu penso, o que eu quero de você Sei também que nunca fala o que te incomoda em mim E o tempo não é tão amigo assim Sei que às vezes pareço até outra pessoa Falo e faço coisas que nem acredito Você também não fica atrás e a culpa é sua E eu com raiva nem meus erros admito E outra vez fora de casa vou tentando esquecer Mas a cerveja e os amigos só me levam pra você Mais uma vez, bato na porta Você aceita a minha volta E a gente jura que nada disso aconteceu E é tão visível que a gente morre Um pelo outro não tem saída Sou seu amor e você é a minha vida Sei que às vezes pareço até outra pessoa Falo e faço coisas que nem acredito Você também não fica atrás e a culpa é sua E eu com raiva nem meus erros admito E outra vez fora de casa vou tentando esquecer Mas a cerveja e os amigos só me levam pra você Mais uma vez, bato na porta Você aceita a minha volta E a gente jura que nada disso aconteceu E é tão visível que a gente morre Um pelo outro não tem saída Sou seu amor e você é a minha vida Sou seu amor e você é a minha vida E a gente jura que nada disso aconteceu E a gente jura que nada disso aconteceu Sou seu amor e você é a minha vida Amém